Música Você já se sentiu cansado, desanimado, sem perspectiva, sem vontade de começar o dia? Com certeza você deve estar precisando de uma reposição hormonal. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o Dr. Tadeu Martins, aqui do Espaço Mesoclínica. Quantas vezes a gente se sente assim e não se dá conta que precisa de uma reposição hormonal, não é? Muitas vezes, esses sintomas que tu referiste... Esses de outros, né? Esses de outros. Falta de medo, o que mais tem a graça? Então, muitas vezes eles estão relacionados, sim, com um déficit nos hormônios. Isso independe da idade? Independe da idade. Obviamente que é muito mais comum nas pessoas a partir dos 50 anos. Sim, quando entram na menopausa. As mulheres quando entram na menopausa, os homens quando começam vagarosamente a entrar na endropausa... E daí a mulher diz assim, como meu marido está rabugento, como ele está chato, como ele está implicante. Como ele gosta, ou então, como ele gosta do sofá. É! Gosta mais do sofá do que de mim! Gosta muito do sofá. É. Até eu gosto de brincar quando entro nesse assunto. Eu sempre digo, nós aqui do Sul falamos isso. Cachorro castrado gosta muito de pelego. E um homem sem testosterona, ele não precisa ter sido castrado cirurgicamente, mas o déficit hormonal de testosterona é como se fosse uma castração, uma castração biológica. A natureza nos vai castrando aos poucos e a gente vai perdendo a vontade de sair, a vontade de ir na esquina, a vontade de jantar fora. E daí tem ditado uma pessoa intratável, antissocial... Também, então é isso. Isso acarreta muitos... Consequência do déficit hormonal. As mulheres, coitadas das mulheres, depois da menopausa... Coitadas, não é? Para eles precisam ser coitadas. Coitadas. Eu quero ver o que vem aí. Dá para chamá-las de coitadas. Eu diria que 90% das mulheres, quando entram na menopausa, elas sofrem de um mal que é o fogacho, o calorão. Aquele calorão que aparece a qualquer hora, do dia ou da noite... E que pensa que tu está ficando louca. Exatamente. Porque está um frio e tu diz para o marido e ele olha para ti e diz... Você está doente. Exatamente. O que ele tem contigo? Exatamente. Quer se destapa de noite, daqui um pouco, no inverno, sente frio, sente calor, sente frio. E é uma loucura. Quem é que lida com isso? E essas mulheres, elas passam... Uma das coisas que acontecem é perder a libido. O grande... Eu diria que mais da metade das mulheres perde a libido. Perdeu a libido, perdeu a vida, a alegria de vida. Talvez mais da metade das mulheres ficam deprimidas, ficam depressivas. Então tu imagina... Calorão, perda da libido, depressiva, com insônia, com perda da memória. Rasta só se dedicar dos dentes. Então elas gostam muito de passear com o cachorrinho. Então eu sempre digo também que a mulher gosta mais do cachorrinho, de passear com o cachorrinho, do que fazer a... Do que brincar com o marido. Esse jogo sexual diminui barbaramente no pós-menopausos. As mulheres ficam secas, perdem a lubrificação vaginal, passam a ter dor na relação sexual. E tudo isso pode ser resolvido fazendo reposição hormonal, que é uma coisa de muitos anos. Se repõe hormônios desde 1940. Mas agora, doutor, provavelmente tem pessoas lá do outro lado que perguntam assim... Ah, mas a gente até já falou nisso aqui no programa. Ah, mas fazer a reposição hormonal pode dar problemas de saúde. Não. Hoje não, né? É, não. Nós começamos a reposição hormonal e durou 50 anos repor hormônios nas mulheres com hormônios de égua. Tá. 50 anos estigmatiza qualquer coisa. O estigma, câncer, é muito grande. Por causa desses 50 anos, o hormônio de égua é cancerígeno na mulher. Mas o hormônio de égua não é cancerígeno para égua. Claro. Assim como o hormônio de mulher não é cancerígeno para mulher. E hoje não é raciocínio. Hoje nós temos uma categoria de hormônios que foi desenvolvido lá em 1989. São os hormônios produzidos por engenharia genética. Ele é uma cópia que se chama... Nós chamamos de isomolecular. Tá. Tem a mesma posição molecular do hormônio feminino. Ou do hormônio masculino. Qualquer hormônio. Hormônios masculinos e femininos são os mesmos. Eles só variam em quantidade. A mulher tem testosterona, o homem tem estradiol. Eles só variam em quantidade. Mas me diga uma coisa. Um hormônio que é uma cópia genética do nosso hormônio, tal como os nossos hormônios produzidos naturalmente, não nos podem fazer mal. A natureza não nos brindaria uma substância tão importante que produzisse benefícios. Claro. Vou dar um exemplo. Vitamina D. Vitamina D é um hormônio. Nós não podemos viver sem ela. Quando caem os níveis de vitamina D, do hormônio D, nós temos que repor. Claro. Senão nós vamos ter doenças autoimunes, senão nós vamos ter doenças de PEB. Nós vamos ter muito mais câncer com o déficit de vitamina D. Assim como nós temos muito mais câncer com o déficit hormonal. Então, basta nós colocarmos isso na balança da estatística. Vamos pensar. Quando uma mulher tem mais câncer de mama, antes ou depois da menopausa? Muito mais depois da menopausa. É na base de, eu diria assim, 95% depois da menopausa e só 5% antes. Um câncer de próstata, tem muito... Eu nunca vi um câncer de próstata. Deve ter. Alguém deve ter tido um câncer de próstata aos 20 anos. Aos 20 anos, os homens estão despejando testosterona. E quando é que se tem os câncer de próstata? Depois de 60, depois de 70. Quanto mais velho, mais possibilidade de câncer de próstata nós temos. E o que acontece depois do câncer? Depois de... Lá por essa idade, 60, 70 anos, nós perdemos os hormônios. Nós estamos a um terço, a um quarto ou a um décimo da quantidade hormonal que nós tínhamos na juventude. E não tínhamos câncer. As mulheres, até a menopausa, estão recheadas de hormônio. Lá, novinhas, com 20 anos, 22, 23, 25, 18. Elas estão com muito estrógeno, muita progesterona. E o câncer é raro. Ele fica mesmo muito mais presente depois da menopausa. Assim como as doenças cardiovasculares. Até a menopausa, se nós compararmos homens e mulheres, nós temos um infarto em mulher para cinco infartos em homem. Cinco anos depois da menopausa, já empataram. Dez anos depois da menopausa, as mulheres já estão tendo mais infarto do que os homens. E por quê? Porque perderam os seus hormônios. Nós temos capacidade de dosá-los. Vamos ver quanto tempo você tem de hormônio. Está baixinho? Vamos repor. Está normal? Deixa assim. Não se trata de colocar hormônios, de fazer a reposição hormonal para turbinar, para criar músculo. Sim, não. Apesar que ajuda. Para a saúde. Apesar que ajuda. Claro. Aquelas perdas musculares dos homens e das mulheres após a menopausa e a endropausa são minimizadas se nós temos uma carga normal de testosterona, de estrógeno. É maravilhoso, não é? E se você que está aí, na telinha, se está sentindo esses sintomas, ou se está vendo seu marido do lado, rabugento, chato, que não sai do sofá, é hora de repor os hormônios, não é, doutora? Nós estamos falando, então, com o doutor Tadeu Martins, aqui direto do Espaço Mesoclínica, mas semana que vem a gente volta para conversar com ele. Obrigado.